Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Eu vou ver, para não chegar em posição mais Mas acho que eles vão responder a sala de troféria Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Eu vou subir pelo Alphacan, provavelmente A janela do B está um pouco tranquila 10 segundos para inserção Inserção em 5 segundos Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Eu não sei, não sei se eu estava Consegue me ver? Tá bom 10 segundos para mim Eu vou entrar, vou entrar! Não entrava, não entrava, não entrava Tuve, tuve Flash, flash Oh, tem um lugar por cima Não entrava Ok, não entrava O ativador pronto e ativado Não entrava, não entrava Por quê? Tem um aliado Não, eles nem sequer não estão a ver Não entrava Não entrava Não entrava, não entrava Inivícitos neutralizados Aliados sinceramente Ele não estava à espera que ele estivesse lá Eu acabei de inventar isso Oh Aprenda, aprenda Aprenda, aprenda Quais que aprendemos? Quais que aprender isso?